Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E o mercado das criptomoedas acabam de tomar um duro golpe E eu penso que a situação pode complicar bastante a partir de agora Bom, vou te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações Pra ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e finanças Deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda demais, por favor, aperta esse like aí Então o que aconteceu? Os Estados Unidos agora emitiram uma classificação Sobre o DeFi, que são as finanças descentralizadas normalmente atraladas das criptomoedas E eles apontaram aí riscos de lavar dinheiro, sonegação de impostos, financiamento ao terrorismo E todo tipo de coisa ruim pelo fato do governo não poder controlar isso daí A gente já viu várias declarações anteriores de especialistas aí do mercado tradicional Falando, olha, Bitcoin e criptomoedas são um risco para as finanças mundiais Só que a grande verdade é que as finanças mundiais, o modo com o qual as coisas funcionam atualmente no mundo São tão boas assim, será que realmente não tem ninguém que gostaria de algo diferente disso? Porque veja só, o governo, vamos começar pelo governo, tá? O governo, ele imprime quanto dinheiro ele quer, isso é fato, tá? Se, ah, tem uma crise aqui, vamos imprimir dinheiro Ele imprime dinheiro, ele pode impor medidas lá para tentar conter a inflação Mas ele imprime dinheiro e gera inflação Você pega, e sem contar aqui, se você tem dinheiro do Estado dentro do banco O Estado pode ver quanto dinheiro você tem, ele pode bloquear seu dinheiro e pode tirar o dinheiro da sua conta Se você pega o banco O banco, ele tem aí 10 a 20, 30% no máximo do capital que era para ficar ali parado Então, tecnicamente, ele ainda assim não tem o dinheiro Então, se todo mundo resolver sacar o dinheiro, ou pelo menos em um cenário que todos têm a mesma quantidade de dinheiro dentro da conta Se a gente tiver uma corrida a saque de 30, 31%, já é suficiente para o banco quebrar Mas ele não vai quebrar, ele vai fechar as portas e vai ficar sem pagar as pessoas e pronto E, normalmente, as leis apontam que o próprio governo é que tem que ressarcir a população E esse ressarcimento vai ser com base em uma ordem em que, primeiro, os acionistas, diretores e responsáveis pelo banco Enfim, é que vão receber a parte deles, os investidores E, no fim disso, é que, talvez, a pessoa que foi lesada, realmente, o dono daquele dinheiro É que venha receber de volta a sua grana Ok A aposentadoria, diretamente, não é um plano Não é algo considerado dentro da economia, mas é um plano financeiro Então, você tem hoje uma pessoa que pagou imposto a vida toda Mas ela não pagou imposto para ela poder se aposentar Ela pagou imposto para ajudar a compor o valor da aposentadoria de outras pessoas Então, para que cada uma pessoa se aposente, você precisa de outras duas Quando essa pessoa se aposentar Essas outras duas que pagam imposto vão precisar de mais duas caras Então, vão quatro pessoas, depois vai oito, depois vai dezesseis, trinta e dois, sessenta e quatro, cento e vinte e oito E assim sucessivamente Claro que essa é uma conta de padaria Mas o negócio tende a ficar cada vez mais difícil Então, isso só vai funcionar, a aposentadoria só tende a funcionar Se a gente tiver um crescimento populacional avassalador Ao mesmo tempo que tenhamos uma redução do tempo de vida dos indivíduos Se não, vai quebrar Então, o sistema financeiro como um todo é uma grande prisão É uma grande bolha, é uma grande pirâmide, é uma grande enganação O dinheiro é algo que é um grande teatro Essa que é a verdade E o governo norte-americano, ele está percebendo que o grande reset mundial está chegando E claro, quando a gente fala em reset, parece que é do dia para a noite que a coisa vai acontecer Não, mas é com o passar de décadas Esse reset que a gente está vivendo aqui Começou em mais ou menos 1970 Que foi quando o Nixon criou o Federal Reserve Acabou com o lastro do dólar E assim, vieram outras coisas, enfim E historicamente, nunca um país que era o epicentro do mundo Mandando culturalmente e na economia Ele reagiu positivamente ao fato de ter outro país ascendendo Então agora o país que provavelmente está tomando a liderança do mundo Infelizmente é a China Então a tendência é que a cultura da China venha a se espalhar pelo mundo Ele vai dominar culturalmente e financeiramente o mundo todo Não em todos os aspectos Mas ele vai exercer uma certa dominância E com isso, os Estados Unidos começam a cair No momento, a China está ascendendo Porém, sem comer o espaço do dólar Isso daí é um fato, eu acredito firmemente nisso E vários economistas acabam tendo essa percepção E no meio do caminho a gente tem o que? O Bitcoin, as criptomoedas Então, com o Bitcoin o governo não sabe Quanto dinheiro você tem E muito menos pode bloquear E muito menos tirar da sua carteira Se você está com dinheiro na sua carteira Ele não pode tirar Só que qual que é o problema? A ação do governo em cima de você não é mexer no código do Bitcoin Não é dessa forma A ação estatal é colocar leis cada vez mais rígidas Cada vez mais difíceis Para burocratizar e dificultar a sua vida Eles querem tornar a sua vida um inferno Para que você larga as criptomoedas E é justamente isso que o governo norte-americano Está fazendo nesse momento Eles estão processando aí Só para vocês terem ideia Eles estão processando Está tudo rolando ao mesmo tempo A Ripple, criadora do XRP A Paxos, criadora do BUSD A Binance O CZ Que é o responsável pela Binance Estão processando a Coinbase E mais um monte de empresas menores Então é uma guerra que eles estão travando contra o Bitcoin Ué, mas não é a China que está para tomar conta do mundo? Sim, mas as criptomoedas também são uma ameaça Eles não conseguem diretamente bater na China Aliás, como eles podem Eles estão tentando aí bater Mas Então o negócio deles são criptomoedas E outra Eles não conseguem também bater direto no Bitcoin Então eles burocratizam, dificultam E agora A cartada mais recente deles Foi justamente transformar DeFi Que é uma classificação Do universo das criptomoedas Como uma ameaça à segurança nacional Gente, olha Relatório do Tesouro dos Estados Unidos Aponta risco das finanças descentralizadas Como lavagem de dinheiro E terrorismo Você tem ideia que quer considerar Você usar Você Afirmar que a simples existência de algo Pode ser usada para terrorismo Porque tecnicamente Armas de fogo também podem Até aviões Você viu Você viu Tem gente que fala que foi um holograma Aquilo que não aconteceu e tal Né A gente não pode nem citar essa data aqui A gente não pode nem juntar O número 9 Com o O número 11 Com o número 9 A gente não pode juntar isso daí No YouTube Tá Mas eu não estou falando que foi holograma Eu não sei, cara Sinceramente eu não sei Não sei, não sei, não sei Não estava lá para ver Eu não analisei gravação nenhuma Eu só ouvi falar De alguém que ouviu falar Certeza? Não tenho certeza de nada Nada, nada, nada Não estudei Eu teria que parar aí Uns 3 meses para estudar sobre isso Não é ver um videozinho De YouTube de 5 minutos Bom Então Os caras Eles estão pegando aí No pé do Bitcoin Estão tentando Barrar Como eles não conseguem Barrar o Bitcoin diretamente As criptomoedas Eles já estão aí Barrando as empresas Que trabalham com isso Só que aí é que tá Quando é que as pessoas vão aderir De fato Ao Bitcoin As criptomoedas Quando tiver crise Foi o que aconteceu com a Venezuela Os venezuelanos Só aderiram As criptomoedas Diante da crise Aqui no Brasil Quando é que a gente vai aderir mesmo Vai ser um negócio massivo Quando tiver Crise gigantesca Sabe Eu não votei no senhor Inácio Não acredito que ele era a melhor opção Para as terras do Peniquins Mas ao mesmo tempo Eu penso que Eu penso não Eu quero Que ele faça As coisas da melhor maneira possível Para atingir Patamares financeiros Positivos Para o Brasil Só que eu não acredito Que isso vai acontecer Eu quero que aconteça Mas eu não acredito Que vai acontecer assim Então se de fato acontecer Como eu acredito Então muito provavelmente A crise vai apertar Agora dependendo De quanto essa crise apertar Aí a gente entra Na fase Bitcoin A gente entra na fase Das criptomoedas E os Estados Unidos Sabem disso Então eles desde já Já estão evitando isso Para que Diante da crise As pessoas vinham a se dolarizar E não se E não Se municiar De criptomoedas Por que? Se lá A gente importa tudo Que é de porcaria Dos Estados Unidos Né? Cultura E várias outras coisas Mas Se As criptomoedas Tiverem um grau De proibição Grande Lá para os lados Da gringa Existe uma possibilidade De que Alguma coisa disso A gente absorva E eles sabem disso Então por conta disso Eles estão fazendo Esse tipo de manobra Bom A gente está em um momento Tenso Um momento difícil É uma guerra digital Que está acontecendo Nesse exato momento E agora Basta O que nos basta É entender Essa geopolítica E entender os fundamentos Das criptomoedas Se você não estudou Ainda há tempo E eu vou dizer Um negócio pra você Quando a coisa Realmente apertar Se ela apertar E eu acredito que vai Você pode não ter Criptomoedas Mas você já tendo O conhecimento Você já vai estar A frente de no mínimo No mínimo 80, 90% Da população brasileira Talvez 80% Talvez 80 a 90% Da população Da terra Você tem noção Do que é isso? Então Embora Embora ter capital Seja algo positivo Ter o conhecimento A respeito De como utilizar O capital Vai ser algo Muito mais Valioso Tá certo? Então é isso Muito obrigado Por ter assistido E até mais